Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal CaracaGames Vamos dar continuidade a série LEGO Star Wars 3 Então vamos logo aqui Deixa eu voltar pra cá É, vamos dar início a essa história aqui Pra quem gosta de ler, essa é uma boa hora Mas vou fazer o seguinte, deixa eu adiantar logo pra história E essa história a gente já começa na ação Caraca, gostei Vamos lá Deixa eu ver os personagens Nossa, olha a cabeça desse aqui Comprida, hein E esse alienígena aqui Rastafari, gente, olha só o cabelo dele Legal Então vamos lá Opa, aqui tem uma nave bacana Uhul Ai caraca, saiu atropelando minha galerinha Opa Toma Ah, essa é minha galerinha também Foi mal Deixa eu destruir aqui Vou descer do veículo e atacar aqui Toma Deixa eu ver se eu posso pegar isso aqui É, peguei Agora fica mais fácil Toma É, matei todo mundo De uma só vez Deixa eu pegar esse outro veículo aqui Vou destruir esse canhão aqui É, destruí E agora Deixa eu destruir Isso aqui Tô quase destruindo Opa Deixa eu desativar Deixa eu desativar esse campo de força É, desativei o campo de força Vou começar destruindo aqui Pra que esse campo de força Não volte a funcionar É, destruí Ai, deixa eu pegar essas moedinhas Nossa Caraca, cadê um canhão Tem um bem aqui Tô errando o alvo Deixa eu destruir Deixa eu destruir isso aqui Tô quase lá É, consegui É Ah, deixa eu pegar as moedinhas Vai, pega É Deu pra pegar alguns azuis Opa Deixa eu subir aqui nesse robô Ei, carinha Vim, presta isso aí Não Subi de novo Deixa eu destruir isso aqui E agora é isso Deixa eu ver É Destruí tudo E agora é só coletar as moedinhas Essas moedinhas somem rápido Quase que não dá pra pegar nenhuma Ai, caraca Vou matar todo mundo É Ah, deixa eu desativar O campo de força Cadê? Tá bem aqui Desativei É melhor destruir isso aqui Pra ele não ser ativado Novamente Os carinhas estão atirando em mim Mas eu estou protegido aqui Hehe Destruí Coletei Coletei algumas moedinhas E agora vou matar Todo mundo aqui Ai Eles acabaram Me matando Hehe Já sei Ai Atropelei minha galerinha Deixa eu destruir isso aqui É Estou já conseguindo Rápido É Destruí tudo Rápido Nossa Puma Matei todo mundo De uma só vez Tá faltando só destruir Essa base aqui Cadê o lugar pra desativar o campo de força Aqui não tem Nossa Cadê uma nave É Vou destruir isso aqui Na espadada mesmo Tome Prove um pouco do meu sabre de luz Ai Caraca Me matou Estou já destruindo esse canhão Opa Vou usar ele Nossa Que tiro É forte É Destruir Destruir tudo Gente Olha só Que comemoração Foi engraçado agora Oh poeira nos olhos Tá uma ventania danada aqui Até que foi rápido Desbloqueamos mais alguns personagens E isso é muito legal Vamos dar continuidade à história Olha só O meu E.T. Rastafari Eu gostei de jogar com ele Ele é forte pra caramba E esse vídeo chegou ao final Quem gostou Comenta, dá like E se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.